Tá aí se perguntando, né? O que foi que aconteceu, Júli? E eu te respondo, dor no meu ciático. E aí, já ouviu falar sobre esse mocinho? É você ver alguém arrastando a pernoca. Sim, essa pessoa está com dor no ciático ou esquiático. Depende da literatura, você vai ouvir esses dois termos. O fato é que as pessoas inflamam o seu ciático. Tiram ele do lugar e aí começam a sentir aquela dor horrível e ficam lá arrastando a sua perna. Quer ver as gestantes, então, o quanto sofrem com essa dor? E uma das principais causas, sim, claro, é o sedentarismo e a falta de alongamentos nesse corpítio, minha gente. Então, vamos colocar o corpo em movimento. Já provei por A mais B. Que quem movimenta o corpo, movimenta a vida. E além de ter resultados extraordinários, não sente dor. O que é que você está esperando? Bora, vou passar hoje dois alongamentos para o ciático ou esquiático para vocês prevenirem este tipo de lesão. Agora, se você está com ele inflamado e está sentindo essa dor agora, sugiro que você primeiro trate essa dor, converse com o seu ortopedista e depois coloque esses alongamentos na sua rotina. Combinado? Então, vamos lá. Sente-se e, importante, se você não viu o vídeo da semana passada sobre encurtamento posterior, assista, porque se você tem encurtamento posterior também, provável que você vai sentir dor no ciático, porque um está completamente relacionado ao outro. Então, você precisa fazer aqueles alongamentos que eu ensinei também. Combinado? Então, sente-se lá no chão. Cruze uma perna sobre a outra. E aí, você vai, com as duas mãos, descer. Primeiro, em direção ao seu joelho, se for fácil. E aí, você vai descendo um pouquinho mais até chegar na direção dos seus pés. Se você conseguir encostar lá no pé, tudo bem. Se não, não tem problema. Ai, Júlia, não consigo. Consiga um pouquinho abaixo da linha do joelho. E aí, você vai descer o seu tronco na direção da sua perna. Mas, seus braços precisam estar alinhados. Você não pode fazer nem assim e nem assim. Porque eu preciso de um alinhamento do seu tronco. E aí, com o seu tronco alinhado, você vai descer. Ai! Mas, aí, eu sinto o glúteo. Sim! Você vai sentir atrás, o glúteo, aonde está essa perna flexionada. Por que é que você vai sentir? Porque é exatamente ali que está o ciático. E é exatamente esse músculo ali que você precisa trabalhar nos glúteos. Porque aí, você mantém ele sempre bem posicionado e alongado. Então, é dessa maneira que você vai fazer o exercício. 10 a 15 segundos com uma perna. Depois, 10 a 15 segundos com a outra perna. E você vai sentir exatamente atrás no seu glúteo. Combinado? Muito bem! Feito esse, você vai deitar lá no chão. Vai cruzar uma perna sobre a outra. E aí, você vai puxar a perna que está lá no chão. De encontro com o seu peito. Ai! Mas, eu vou sentir aqui atrás o glúteo. Sim! Da perna que está flexionada para o lado de cima. E você vai também estar alongando essa musculatura. E mantendo ela sempre no lugarzinho que é para ela estar. Certo? Mesma coisa. De 10 a 15 segundos com uma perna. De 10 a 15 segundos com a outra perna. Importante que você faça esse movimento no chão. Não adianta você fazer no colchão. Porque senão a sua coluna vai ficar curvada. E ela precisa ficar alinhada. E aí, vai sentir lá no glúteo, sim. Pode finalizar abraçando as duas pernas. E até levando a sua cabeça lá na direção dos seus joelhos. Se você conseguir. Se não, pode puxar as duas. Com que frequência eu devo fazer? Se você tem sentido que o seu ciático está inflamando com uma certa frequência. Você pode fazer esses alongamentos todos os dias. Ai, mas eu esqueço. Quando está com dor, não esquece, né? Meu bem. Então, você pode fazer 3 vezes na semana. Ou todos os dias. Se você tem uma inflamação mais frequente, sugiro que faça todos os dias. E também realize os alongamentos do vídeo que eu passei na semana passada no quadro Júlia Ativa. Combinado? Não me apresentei. Eu sou a Júlia, profissional de educação física e especialista em resultados pessoais. Utilizo o movimento como base para você alcançar resultados em todas as áreas da sua vida. Se é a primeira vez que você está me conhecendo, já sugiro que você conheça todas as minhas redes sociais, todas as minhas mídias, porque sempre tem conteúdo novo chegando por aqui. Compartilhe esse vídeo com as pessoas aí da sua família, que você conhece, que sofrem com dor no seu ciático, para elas realizarem esse alongamento também. Beijo grande. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Ai, esquecendo. Escreve aqui embaixo. Tu tem dor no ciático? Me conta. Beijo. Tchau.